Um ato de crueldade, Monique Pereira de Lima, uma jovem de 26 anos de idade, ela termina o relacionamento, ela era conhecida como uma menina muito alegre, muito querida inclusive por todos que a conheciam, ela termina o relacionamento e mais uma vez a gente vê um caso de um homem que acha que é o dono dela, que acha que a garota é a propriedade, ele não aceita e vai atrás dela lá no Paraná e fala, eu quero te trazer de volta para Santa Catarina, ela responde, eu não vou, ele tira a vida dela, dá um tiro na cabeça, bota o corpo no porta-malas, traz para Itapoá, enterra, depois vem para Joinville seguir a vida dele, aonde é preso, tem reportagem especial na tela da Tribuna do Povo, aumenta o volume, essa deu trabalho para toda a equipe da tribuna e você acompanha agora a história completa, inclusive tem imagens e depoimentos exclusivos, olha só. Apegada à família e sempre muito amorosa, elegante e bonita, Monique Pereira de Lima de 26 anos era uma jovem com muitos sonhos, queria conquistar a casa própria e ter estabilidade financeira, tinha o carinho de colegas na fábrica onde trabalhava, o que muitos não sabiam era de um passado que a atormentava no presente. Xingamentos, ameaças de morte, agressões. Ela convivia com o medo, o trauma gerado por este homem, de acordo com a polícia civil, fez Monique sair da cidade de Londrina, no Paraná, e morar em Rolândia, no mesmo estado. Depois de um relacionamento de mais de 10 anos, ela tentava escapar do ex-companheiro, Pedro Henrique da Silva, de 28 anos. Ela me ensinou muito, nesse pouco tempo que ela teve de vida, só quero justiça pela minha irmã, sabe? Eu só quero que a justiça seja feita, eu sei que a justiça divina vai ser feita, mas a justiça humana eu quero, eu quero que seja feita, sabe? O que ele fez com ela foi muita crueldade. Pedro Henrique e Monique se conheceram na adolescência. Tiveram a Maria Eduarda, que hoje tem 11 anos e mora com a mãe adotiva do homem. O relacionamento foi conturbado, com muitas desavenças. Pedro Henrique se mostrou um sujeito violento e perigoso. A jovem entendeu os sinais, colocou um fim na relação e tentou se afastar. Ele até saiu do Paraná e foi para Santa Catarina, mas mesmo distante, não a deixava em paz. Na tentativa de reatar o relacionamento, Pedro Henrique pega o carro e sai de Araquari, em Santa Catarina, com destino ao norte paranaense, na cidade de Rolândia. Ele localiza Monique. Quando ele chega na casa dela, há ameaça de morte. Vive também na residência uma idosa que recebia os cuidados da jovem. O homem, então, diz que vai sequestrar a idosa caso Monique não entrasse no carro. Monique obedece. Os dois, dentro do veículo, se destinam à cidade de Londrina, onde ficam hospedados em um hotel. Depois de dormirem no hotel, Pedro Henrique e Monique tomaram um café e se prepararam para deixar a cidade. Entraram no carro e, durante a viagem, ele tentou o tempo todo convencer Monique a voltar com o relacionamento. Mas ela estava irredutível e teria dito ainda que estava se relacionando com outra pessoa. Foi neste momento, ainda em Londrina, na estrada, que Pedro Henrique, bastante raivoso, pediu para que Monique deixasse o carro. O carro obrigou ela a abrir a porta na estrada e, neste momento, pegou uma arma e disparou na cabeça dela. Na sequência, ele abriu a porta do carro, pegou o corpo da jovem e abriu o porta-malas, colocando o corpo de Monique exatamente aqui. E viajou para Santa Catarina. No litoral norte de Santa Catarina, ele cavou uma cova em uma área de mata e enterrou o corpo da ex-companheira. A família de Monique registrou o desaparecimento da polícia, que começou a montar o quebra-cabeça. Depoimentos coletados, imagens de câmeras de monitoramento e outras pistas levantadas fizeram a investigação avançar. A polícia chegou a um endereço. Suspeitou que Pedro Henrique estivesse escondido em um apartamento em Joinville, na maior cidade de Santa Catarina. O lugar estava abandonado, desde quando o irmão dele e a esposa se mudaram. A gente foi até esse local e conversamos com moradores lá e eles falaram que realmente, apesar do irmão dele ter saído do imóvel, uma pessoa entrou nesse apartamento e estava lá desde então. Então a gente decidiu ir nesse apartamento para ver se realmente quem estava lá era o nosso investigado e, de fato, ele estava se escondendo lá nesse imóvel. Pedro Henrique foi abordado e preso, confessou o crime e revelou onde escondeu o corpo da ex. A gente começou as buscas, fomos com a equipe da Força Tarefa lá, mais ou menos uns 20 homens, 4 caminhonetes. Nós empregamos a essa busca. A orientação que a Polícia Civil do Paraná deu para nós era que entrava em um caminho lá na Banca Santa Fé, pegava a esquerda e a gente tinha uma área ali de busca muito grande para poder realizar com as caminhonetes. Aconteceu que essa busca, encontraram o corpo dessa menina e pôde dar o alento para essa família aí, encontrando, podendo fazer a despedida dessa jovem. O irmão de Pedro Henrique também está agora atrás das grades, flagrado pela polícia com arma, silenciador, munições e colete balístico. O carro usado para transportar o corpo da jovem foi localizado e apreendido. Estava numa oficina que eles tentaram esconder em Itapuá, apreendemos esse carro, foi realizada a perícia pela Polícia Científica aqui do Paraná. E foi localizado no porta-malas do carro e no banco do passageiro também, sangue. A família de Monique, quando soube detalhes do caso e recebeu a informação da morte, desmoronou. Mãe, irmãs e outros parentes viajaram a Joinville. Em um momento tão delicado, preferiram não gravar com a nossa reportagem. Familiares da Monique acabam de fazer o reconhecimento do corpo da jovem de 26 anos. Estão completamente consternados. A irmã conversou com a nossa reportagem e disse que tentou proteger a Monique do Pedro por muito tempo. A irmã é quem dava o suporte emocional para a Monique. É quem a fazia seguir adiante, ter forças em razão de uma situação de perseguição. O Pedro não desistiu de atormentar a vida da Monique. Foram quatro anos de perseguição até a data em que ele consegue colocar a jovem no carro e matá-la com um tiro na cabeça. O corpo da Monique vai sair aqui da polícia científica de Joinville. A família vai arcar com os custos. O translado vai ser realizado até o norte do Paraná, onde a jovem será sepultada. O nosso investigador agora vai responder para esse feminicídio. E agora a gente vai seguir as investigações para ver se de Araquari até Itapuá, nesse trajeto ali que ele enterrou o corpo, se o irmão dele teve algum tipo de participação na computação desse cadáver. Então agora a gente vai buscar algumas imagens, para ver se o irmão dele estava junto ou não. A situação, infelizmente, mais um feminicídio sendo registrado, envolvendo uma jovem que tinha a vida toda pela frente. E vem a pergunta, quando que isso vai parar de acontecer? Que pelo jeito, meus amigos, infelizmente é mais um ano com um registro atrás do outro. Do homem que não aceita o fim do relacionamento, passa a perseguir e comete o crime. Por isso que a orientação dos delegados nesse sentido, da polícia nesse sentido, é se você tiver em um relacionamento abusivo, que perceberam algum tipo de sinal de agressividade, de violência, já busque uma delegacia, faça o registro e se proteja. Proteja a sua vida. Porque, infelizmente, tem muito covarde mundo afora. Fica o nosso abraço à família, o abraço da Tribuna do Povo, à família dessa jovem. E, infelizmente, mais um caso de feminicídio que sirva como exemplo e que esse cidadão passe muitos e muitos anos na cadeia, que morra na cadeia, porque ninguém merece o que essa jovem passou.